Os policiais civis cumpriram os mandados de busca e apreensão acompanhados dos conselheiros tutelares de Marechal Deodoro. Em uma das casas, três crianças foram encontradas sozinhas, o que configurou o abandono de incapaz. O local estava sujo e com aspectos de abandono. Para o conselho, sem a mínima condição de abrigar crianças sozinhas dentro da casa. A gente comprova várias negligências por parte deles, inclusive piscinas com águas não pretas mesmo, questão de sujeiras, questão de roupas sujas, muito amontoadas e outras coisas mais. Nós encontramos tomate, algumas coisas, fora tinha ovos e arroz, só era a única coisa que a gente tinha na casa. Outras crianças e adolescentes, também filhos adotivos do mesmo casal, estavam na escola. Todos foram levados à delegacia de Marechal Deodoro. A identidade dos pais não foi divulgada, a mãe sequer foi localizada. Apesar das circunstâncias, o casal tem os registros de adoção ou guarda legal de todos eles. O que chama a atenção é que eles vieram de Aparecida e Goiânia, todos, quando não tem adoção, é guarda, que são responsabilidade deles também. Ele está sendo atuado por maus tratos e abandono de incapaz. Está sendo feito o procedimento, tudo está sendo informado ao Ministério Público, está com marca de Marechal Deodoro e ao Poder Judiciário de Marechal Deodoro também. Segundo a polícia, o pai das crianças era investigado pela polícia de Goiás, mas as acusações também estão sendo mantidas sob sigilo. O advogado de defesa do casal disse que não vê motivos para a apreensão das crianças. Pelo que a gente verificou, a casa estava em reforma, tem toda a situação, mas pelo depoimento das crianças, todas estudam, todas são bem alimentadas, inclusive uma que tem 17 anos faz cursinho preparatório para concurso público, não tem margem nenhuma para qualquer maus tratos ou abandono de incapaz. Após os depoimentos, tanto as crianças quanto os adolescentes ficaram sob a guarda do município e foram encaminhados para uma instituição que abriga crianças. Já foi determinado que saindo daqui as crianças e adolescentes serem encaminhadas para casalar no nosso município.